Música Música Só aquele homem, filho de amor, que hoje eu sou, basta-me, basta-me, eu sou, só aquele homem, filho de amor, que hoje eu sou, basta-me, eu sou. Música E eu sou de Deus, é graça-me, você que me deu, eu sou, basta-me, eu sou, basta-me, eu sou, basta-me, eu sou, basta-me, eu sou. E assim, descobri que já posso viver sem você. Música 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 Música